Banda Eletro Hits Quero ficar com você, meu amor, como da primeira vez Esquecer de tudo que aconteceu, a culpada fui eu Vamos recomeçar, viver nossa paixão Tu me amas, eu sei, não pode negar, está escrito em seu olhar Não diz pra mim, que não dá mais, que não dá mais Não faz assim, vamos viver em paz Sei que errei, isso não vou negar Prometo pra você, pra sempre vou te amar Amor, paixão, diga pra mim que não vai ficar Assim, me torturando Não vai ficar Só um minuto, por favor Me abraça e diz Que vai voltar atrás Quero ficar com você, meu amor, como da primeira vez Esquecer de tudo que aconteceu, a culpada fui eu Vamos recomeçar, viver nossa paixão Tu me amas, eu sei, não pode negar, está escrito em seu olhar Não diz pra mim, que não dá mais, que não dá mais Não faz assim, vamos viver em paz Sei que errei, isso não vou negar Prometo pra você, pra sempre vou te amar Amor, paixão, diga pra mim que não vai ficar Assim, me torturando Não vai ficar Só um minuto, por favor Me abraça e diz Que vai voltar atrás Amor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri